E a gente já viu isso no jogo contra o Fluminense, já foi um time mais competitivo, já foi um time mais aguerrido, claro, com um pouquinho de pressão e é normal, é um time que entrou na partida com uma pressão muito grande, mas conseguiu reverter e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai recuperar jogador por jogador, a gente está imbuído desse espírito, agora, é fundamental, o Internacional só é grande porque tem o seu torcedor do seu lado, e esse é o nosso melhor jogador, o torcedor, e o torcedor colorado nesse momento tem que dar um voto de confiança, não pode jogar para o alto esses 25 dias aí que a gente passou, que não foram 25 dias bons, não esquece que o time já foi campeão esse ano, que o time tem possibilidade de buscar uma coisa melhor, tem uma Copa do Brasil pela frente, onde o Internacional já foi campeão, onde eu tive o gosto também, em 1992, de ser campeão da Copa do Brasil com o Internacional, e sei a repercussão que é desse título, a importância que é para o clube, nos leva a uma Libertadores Direto, então acho que esse é o momento do torcedor, o torcedor vim, nós queremos o torcedor perto da gente, nós não vamos fazer treinamento com o portão fechado, desde que o torcedor venha e apoie, a gente não vai ficar satisfeito se o torcedor vim xingar A, o B, o C, o D, deixa aqui comigo internamente, eu vou cobrar A, B ou C, no momento que tem que ser cobrado, até porque eu sou da aldeia, conheço muito bem Porto Alegre, conheço muito bem a imprensa, conheço muito bem a vida noturna aqui em Porto Alegre, então isso é importante, então a gente chega num lugar onde a gente conhece muito bem, então eu peço ao torcedor nesse momento que abrace o time, que o time nesse momento, os jogadores estão precisando do carinho do torcedor, até porque 25 dias atrás, esse torcedor, no jogo do Tigres aqui, contra a primeira partida da semifinal da Libertadores, fez uma festa maravilhosa, foi a coisa mais linda a chegada do Internacional no estádio, foi a coisa mais linda, a amostra da grandeza do Internacional, que o Internacional deu para o mundo, para o Brasil, era o Brasil, o Internacional era os olhos do Brasil, era o representante brasileiro na maior competição que a gente tem aqui na América, então não pode, não deve, em 25 dias simplesmente mudar tudo, não, o torcedor colorado, ele é um torcedor apaixonado, ele é um torcedor fiel, e ele é um torcedor que está com o Internacional no momento bom, e no momento ruim, então não tenho dúvida nenhuma que nesse momento, ele vai abraçar sim, essa equipe que precisa, desse carinho, que precisa dessa confiança, que precisa sacudir a poeira e dar a volta por cima, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Argel, seja bem-vindo, obrigado, sucesso, quando você fala, sem frescura, fazendo simples, eu queria que você exemplificasse um pouco mais sobre isso, e você falou, também, que é preciso resgatar uma agressividade, uma intensidade, um time copeiro, um time que combata, como é que você vai fazer isso na prática? No treinamento, ainda não fabricaram medicamento, apesar que a medicina está bem avançada, na minha época era só água, hoje é secar, hoje é não, é Gatorade, é isso, é aquilo, na minha época a gente tomava água, e ninguém cansava, era diferente, o futebol se modernizou, cada tempo tem seu tempo, cada um tem a sua época, o que a gente passou, hoje nossos filhos já não passam mais, mas era do tempo do orelhão, hoje é só WhatsApp, iPhone, hoje o negócio mudou de uma forma totalmente diferente, então o que a gente quer? A gente quer, é uma simplicidade, e quando a gente fala em simplicidade, é falar a linguagem do jogador, até porque eu sentei no vestiário, 18 anos, joguei em nove clubes, um maior que o outro, como treinador internacional, é meu décimo sexto clube na carreira, são oito anos, eu comecei de baixo, trabalhei campeonato gaúcho, campeonato paulista, campeonato catarinense, trabalhei na série C do brasileiro, na série B, na série A, já estou há quatro anos, então a gente já vem calejado, eu estou acostumado com essa pressão toda, eu estou acostumado com a crítica, com o elogio, até porque eu convivi isso a vida inteira, eu sempre fui elogiado, sempre fui criticado, cansei de ser herói, cansei de ser vilão, já fiz gol a favor, já fiz gol contra, faz parte do futebol, então, esse é o tratamento que a gente vai ter com o jogador, um tratamento leal, um tratamento olho no olho, um tratamento sério, uma cobrança de comprometimento, de entrega, de ele poder render o que a gente acha que ele pode render, distrair o máximo de cada jogador, então é dentro dessa forma que a gente vai trabalhar, agora, a transpiração, a vibração, o comprometimento, a atitude, um time aguerrido dentro do campo, isso você tem que treinar no dia a dia, se você treina fraco, você joga fraco, se você treina forte, você joga forte, se você treina 200 por hora, o seu time vai jogar 200 por hora, se você treina 80, não adianta você chegar no jogo, e dar um comprimido para cada um, bom que seria, esse comprimido tem raça, determinação, agressividade, intensidade, dinâmica, vai ser um time copeiro, vai ser um time com atitude, não, isso você tem que buscar no treinamento, e é isso que a gente vai fazer no dia a dia, então a gente trabalha de uma forma, com treinos, curtos, agora com uma intensidade muito alta, esse é o futebol moderno, hoje o futebol moderno, todo mundo ataca, todo mundo defende, hoje em dia não dá mais, você dá o luxo, de você montar um esquema, ou fazer alguma coisa, não, todo mundo tem que dar uma participação maior, por quê? Porque o futebol hoje ficou muito mais veloz, o futebol ficou muito mais, muito mais forte, o campo diminuiu, o espaço diminuiu, se joga muito mais, antigamente não se jogava tanto, hoje joga-se muito mais, o Internacional até o final do ano deve fazer 80 partidas, imagina qual é o time da Europa que faz isso, nenhum, então não dá para comparar, aqui no Brasil você joga 40 graus no Rio de Janeiro, e aí você vem a Porto Alegre e pega menos 5, zero grau, então há uma diferença muito grande, então isso é normal, é o nosso campeonato, e a gente tem que se adaptar a isso, então é dentro dessa forma que a gente vai trabalhar, dentro dessa forma que a gente vai conduzir a nossa diretriz dentro do clube. Professor, pede uma aguinha para mim lá, para quem me faça agora. Professor, onde? Aqui, seja bem-vindo, obrigado, sorte na nova empreitada, e já que o senhor falou do, do D'Alessandro e do Alex, eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor vê o Anderson como volante, como meia, e se é um jogador que pode render muito mais do que rendeu no primeiro semestre? Muito mais, o Anderson é um jogador que tem um contrato com o Internacional de 4 anos, é um jogador que não está tendo uma performance satisfatória, e ele mesmo não deve estar contente com o trabalho dele, agora cabe a mim recuperar esse jogador, porque o Anderson não deve ter desaprendido de jogar futebol, é impossível, qualidade ele tem, é um jogador diferenciado, um jogador que jogou 4, 5 temporadas no Manchester, jogador de seleção brasileira, é um jogador jovem, jogador que não tem nenhuma lesão grave, é um jogador inteiro, então a gente, é um desafio meu, recuperar esse jogador, não só ele, como alguns outros também, ele apenas é o exemplo que você está falando, é um jogador que a gente vai dar uma atenção especial, porque precisa de um rendimento melhor, precisamos sentar com ele e definir a posição dele, e saber qual é a posição que ele se sente bem, até para a gente trabalhar ele e depois cobrar, se é de volante, se é de meia, ele era meia no Brasil, foi para a Europa, virou segundo volante, então ele tem que passar para mim, isso é uma conversa, eu com ele internamente, e ele dizer para mim qual é a posição que ele se sente bem, e trabalhar, e buscar o seu lugar dentro da equipe, ele já rendeu mais? já rendeu mais, entendeu? Agora, nós temos que entender que um jogador que vem da Europa, que estava algum tempo parado, que ficou muito tempo lá fora, e eu sofri isso, e qualquer jogador que venha da Europa sofre isso, tem aí uma adaptação de 4, 5 meses, ah, mas é igual, não, não é igual, é totalmente diferente, lá se trabalha muito pouco, lá não se treina tanto, não se joga tanto, aqui se treina mais, aqui se joga mais, aqui o calor é mais forte, aqui o tipo de treinamento é totalmente diferente do que é lá, então há uma diferença muito grande, então a gente também tem que ter uma compreensão, agora, claro que a gente também tem que ter uma cobrança, até porque, porque se criou uma expectativa muito grande em cima dele, e é um jogador importante, e é um jogador que veio com status de craque, e verdadeiramente é um craque, agora, precisamos é encontrar esse jogador, e é o que a gente vai fazer, e ele vai ser papel fundamental nessa recuperação, não adianta só eu querer, eu não jogo mais, meu tempo passou, eu nunca mais volto, e também não tenho mais saudade de jogar futebol, agora, a gente vai precisar dele, e vai ter que partir dele, dele ter uma atitude diferente, um comprometimento maior, e isso não só dele, isso é uma coisa normal, e se estende a todo o grupo de trabalho. Até nessa questão, você vai com ele para o jogo agora do Cruzeiro, já que você está sem o Alex e o Dali, e também nessa questão, o Hever, o que você tem a dizer sobre ele, que também era cercado de muita expectativa? Calma, primeiro nós vamos treinar, e o time que treina é o time que joga, isso é a primeira coisa, então nós temos que ter calma, tranquilidade, eu sei que vocês estão ansiosos pela escalação, é uma loucura por causa da escalação, calma, tranquilo, a gente tem hoje para trabalhar, a gente tem de manhã para trabalhar, a gente vai observar o treinamento, e o treinamento que escala o jogador, claro que a gente tem três desfalques importantes, nós perdemos o Lisandro, nós perdemos o Alex, nós perdemos o Hélito, existe a possibilidade do Dali voltar, vou conversar com ele hoje, o Dali é um jogador vigoroso, é um jogador que gosta do combate, gosta da guerra, então a gente vai conversar com ele, vai ver realmente as condições dele, é um jogador que já cansou de entrar, com a camisa do Internacional, para ajudar o Internacional, não nas suas perfeitas condições, no sacrifício, e deu um retorno muito importante para a equipe, nos jogos que participou, e o Hever é um caso muito parecido, com o caso do Anderson, é um jogador importante, jogador experiente, um jogador jovem, precisa mostrar no treinamento, precisa buscar, precisa render mais, a performance dele, que vai manter ele no time ou não, volto a dizer para vocês, não existe cadeira cativa no meu time, quem tiver bem vai jogar, independente de ser novo, mais experiente, mais rodado, menos conhecido, mais conhecido, garoto, não garoto, não, precisa jogar, a primeira coisa, precisa jogar futebol, jogar bola, que é o que manda, entendeu? Então a gente trata todo mundo igual, dá a mesma responsabilidade para eles, e o treinamento dia a dia, que vai mostrar, qual é a equipe que a gente vai jogar, qual é o sistema que a gente vai jogar, às vezes o treinador, tem um esquema de jogo, que ele gosta, tem um segundo esquema de jogo, que ele gosta, e às vezes, ele não tem as peças, para fazer esse esquema, ele tem que se adaptar, as peças, que ele tem no grupo, então a gente tem um grupo homogêneo, um grupo forte, um grupo que era muito bom, há 25 dias atrás, era um grupo espetacular, era um grupo fantástico, era uma maravilha, bastou a bola bater na trave, e sair, já não é a mesma coisa, e o futebol é isso, a bola bate na trave, está tudo certo, e entrou, aí o rodizo foi certo, aí o planejamento foi certo, aí tudo foi certo, aí o profeta do acontecimento, todo mundo fala, futebol não é assim, futebol, às vezes a bola não entra, às vezes não acontece, às vezes o adversário é melhor que você, então acho que é o trabalho, é a dedicação, é a nossa forma de agir com eles, dentro do vestiário, é o companheirismo, é a fala que a gente tem, até porque a gente já se sentiu na pele, e já esteve do lado deles, então é dentro dessa forma, que a gente vai trabalhar, e eu não tenho dúvida nenhuma, que já nesse jogo de domingo, aí a gente já vai dar uma resposta melhor, uma resposta diferente, com uma atitude diferente, um time comprometido, um time aguerrido, um time copeiro, novamente ser o Internacional, que a gente todos conhece. Argel, aqui, primeiramente, boa sorte nesse desafio, Argel, o Internacional sempre, todos os anos, é apontado, e é tido sempre como um time favorito a ganhar campeonato brasileiro, é apontado sempre como o melhor grupo, mas não conseguem competições nacionais, confirmar isso, você que está chegando agora, o que você acha, por que isso está acontecendo, que o Internacional não está conseguindo, confirmar? você tem que jogar qualquer competição, com o que você tem de melhor, isso é a primeira coisa, e você tem que tentar ganhar tudo, se você vai jogar Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa, Sul-Americana, você tem que entrar para ganhar tudo, e colocar o que você tem de melhor em todos os jogos, isso é o meu pensamento, e sempre priorizar o próximo jogo, sempre focar no próximo jogo, o jogo mais importante, o jogo mais difícil, o campeonato mais difícil, sempre, eu vejo o futebol dessa forma, então, quando você está à frente de uma equipe, você tem que ganhar tudo, não pode perder nem para o ímpar, porque esse é o desafio, é esse combustível que vai te levar, a você trabalhar, a você buscar a perfeição, é se entregar, então, eu vejo dessa forma, eu acho que você tem que priorizar, é cada jogo, cada treino, é cada compromisso, cada campeonato, ter um grupo capaz, e confiança, e te dar essa confiança, esse grupo te dar a confiança, de poder jogar todos os compromissos que a equipe tem durante todo o ano, e representar bem, e o melhor, e ganhar, e buscar título, é esse, é a adrenalina do futebol, deu gente?